A carequinha é coisa da genética, herdou do pai. E há dois anos ela começou a se acentuar. Junto vieram os infames apelidos. Pouca telha, o telhado já está ficando calmo aqui. Mas o pior é o golpe na autoestima. É o carequinha, aquela coisa de se não sentir bem, se olhar no espelho e falar pintia, escove, nada dá certo e nossa senhora, passa gel e não resolve. O músico tentou tudo quanto é fórmula, creme, shampoo e até remédios. E nada, até ficar escravo do boné para esconder a careca. E eu só de boné, 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 porque não tinha outra solução. Foi o amigo Michael, dono de barbearia, quem apresentou a solução. Ele trouxe a técnica de São Paulo. E há um mês o músico adotou o aplique e está feliz da vida com o resultado. Encontramos ele na barbearia no dia da manutenção, que deve ser feita a cada 20 ou 40 dias de acordo com o cabelo. Tudo muito simples e rápido. O Michael conta que higieniza a prótese feita com cabelos naturais, depois raspa os cabelos do Ramon e cola a micropele na cabeça. Ela é uma micropele em HD, né? Eu tenho a opção de pegar fios de cabelo europeu. Tem todo um... eu posso colocar grisalho, eu posso colocar 80% grisalho, eu posso colocar 30%, posso colocar louro, posso colocar platinado. E agora a gente mostra a transformação. Está aqui o Ramon, né? Um outro homem, olha só a diferença. E para ele pouco importa o nome que estão dando para essa técnica. Se é um aplique, se é peruca, prótese, capilar. O que interessa mesmo para ele é que ele está com os cabelos novos, está feliz, já abandonou que o boné dá aqui, esse boné, vamos deixar de lado, né? E consegue levar a vida fazendo tudo o que ele fazia antes, normalmente, lavando os cabelos todos os dias, tomando banho de piscina, né? Se movimentando aí nos palcos com segurança. E o melhor de tudo, a noiva dele adorou. O que ela falou no primeiro dia que viu? Ela até espantou, né? Nossa, está diferente, está bonito demais. Ela até brincou. Vou ter que ir mais no chão para te vigiar agora. O investimento é de R$ 2.500 para ter os cabelos novos, rejuvenescer alguns anos e jogar a autoestima lá em cima.